O azeite está na lista de produtos que devem fazer parte do cardápio de pessoas que buscam uma alimentação saudável. Mas existem diversos tipos de azeite disponíveis no mercado. É preciso acertar na escolha e na utilização desse óleo. Que o azeite faz bem para a saúde, ninguém discute. A nutricionista Brenda Sá lista alguns dos benefícios que o consumo desse óleo proporciona para a nossa saúde. Ele tem propriedades antioxidantes, combatendo nosso envelhecimento celular, por exemplo. Ele tem substâncias com propriedades anti-inflamatórias, que protege também de várias doenças como obesidade, que é uma doença inflamatória também. Síndrome do colo irritável, intestino. Ele ajuda ali também a desinflamar. Ele é muito bom para casos de quem tem prisão de ventre também, no controle do colesterol. Ele tem várias propriedades benéficas. Mas antes de sair por aí abusando do azeite, saiba o que deve levar em consideração na hora de escolher o produto que vai colocar no carrinho. Tem quatro coisas mais importantes que a gente tem que olhar no azeite. Primeiro, se ele é azeite puro. Tem muitos azeites no mercado que são misturados com outros óleos, por exemplo, óleo de soja. A gente tem que procurar apenas o óleo de oliva. Ele tem que ser, de preferência, extra virgem, né? Para ter mais substâncias bioativas ali, responsáveis, por exemplo, por prevenir doenças, né? Como combater as placas beta-amiloides, que provocam Alzheimer. O azeite tem essa capacidade por ser antioxidante, ter capacidade anti-inflamatória. Todos esses benefícios a gente vai encontrar no azeite extra virgem. Segundo ponto, se ele for orgânico, a gente vai garantir que essas substâncias estarão mais presentes. Por virem de um solo orgânico, sem pesticidas, sem químicos ali. Então, ele vai ter mais essas propriedades, né? Terceiro lugar, ele precisa ser de uma garrafa, vir conservado numa garrafa escura. Por quê? Porque o azeite é muito sensível à luz, ele é fotossensível. Quando a gente coloca ele numa garrafa de vidro, até de vidro mesmo, clara, transparente, a gente expõe essa gordura à luz e ele pode se oxidar mais facilmente, né? E o quarto ponto, ele tem que ser uma embalagem de vidro, né? Vim vazado em vidro e não em metais ou plástico. Por quê? O metal, né? Por exemplo, latas de alumínio e até mesmo plástico, contém substâncias nocivas. Então, desde o transporte, da produção, do envase, até chegar na nossa casa, aquele azeite ali, ele passou por temperaturas altas, calor, por exemplo, e teve muito em contato por muito tempo com esses materiais. Esses materiais, eles entram para dentro desse óleo, né? E a gente acaba ingerindo isso. Então, esses metais, por exemplo, como alumínio, toxinas derivadas do plástico, não são nem um pouco bons para a nossa saúde, né? A nutricionista frisa que o modo de consumir o azeite também faz muita diferença. O azeite, ele tem o que a gente chama de um ponto de fumaça, com a certa temperatura que ele consegue preservar todas as propriedades, que é de 180 graus. Mas é difícil controlar isso em casa, no nosso fogão, né? Então, eu recomendo que a gente não use o azeite para fritar. Prefiro usar outras gorduras, como o óleo de coco, que é mais estável a essas temperaturas mais altas. Apesar de que o azeite, ele tem vitamina E, tem antioxidantes, que são substâncias que, naturalmente, protegem, mesmo dessa temperatura alta. Mas vamos deixar ele para usar mais, finalizando alguma preparação, uma salada, por exemplo, seria super bem-vindo. A gente pode, inclusive, bater esse azeite com gengibre, com alho e manjericão, com pimenta, fazer um azeite que a gente chama de aromatizado, que é um azeite que tem essas propriedades dessas ervas e especiarias e fica super delicioso, substituindo aqueles molhos prontos para a salada, né? São muito mais saborosos também, mais saudáveis para a gente. E para quem busca um azeite diferenciado, acabou de chegar na loja da Koren o azeite extra virgem biológico e orgânico. O Alfandagar já recebeu vários prêmios na Europa e é considerado um dos cinco melhores azeites do mundo. Ele apresenta um alto valor nutritivo. E as azeitonas que dão origem a esse azeite biológico são cultivadas em solos adubados por fertilizantes naturais, obtendo-se um fruto de grande qualidade, sem resíduos de produtos químicos tóxicos. Esse azeite tem qualidade superior no teor de vitaminas, minerais, hidratos de carbono e proteínas. Dadas as características digestivas e riquezas de vitamina E, o azeite Alfandagar beneficia o crescimento ósseo, combate o envelhecimento dos tecidos e regula o funcionamento do aparelho circulatório. E na loja da Koren Natal você encontra esse azeite maravilhoso e vários outros produtos orgânicos. O telefone para consultas e diz que entrega é o 3344 3040.